É bom! A lão na ba a zaprosa, a nova, nova vou yi bada. A lão na ba a lavajete, o broma se pino. A lão na ba a zaprosa, a nova, nova vou yi bada. A lão na ba a lavajete, o broma se pino. E você, você não se sente, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.